E aí, goleirinha, bom dia! Eu vou levar um carro aqui em Capicórcia É mais ou menos por aí, né? E aí, tá bom Estamos aí na Recife de Rosário Sul ADR390 E no sul-guaiano aí Na tropieira Agora são 9h44 da manhã No dia 30 de agosto de 2022 14 graus e a temperatura Vocês vêm comigo aí? Bate a dia ensolarado Tá frio, tá muito frio, inverno gaúcho, né? Acabei saindo força ali pra fazer um marrão Marrão A gente vai indo aí Fica por volta da uma da tarde Uma e meia da tarde, eu no baiano, né? Vamos aí 155 km pela frente A carga tá vindo lá de Cubatão Estado de São Paulo Litoral ali, perto de Santos Litoral Vai pra Argentina Mas a gente não vai até lá, né? A gente vai... 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 A transportadora e a gente vai mudar de cita A gente vai... A gente vai... A gente vai descrever aí O dia dessa aqui vai ser... No momento, por enquanto, vai ser minha última viagem aí E aí eu vou encerrar ela, vou carregar a Uruguayana, depois eu vou carregar para Rio Grande E aí depois de Rio Grande eu vou deixar carregado para o nosso motorista chegar e fazer viagem para Portugal, Paraná e tudo bem Certo rapaziada, dá um tempo da estrada aí Vem comigo aí, vem acompanhando aí Vem ver todos hoje Vem todos esses riozinhos, agora dá uma vingucada, mais uma madrugada aí Eu pernoitei ali na região de São Gabriel, ali no posto Cheguei ali às duas e meia da manhã Saí dali umas oito horas E aí é bem descansado né? Fiquei tranquilo que estão bem descansados É uma terça-feira, tá ligado desde o terça-feira É uma 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 terça-feira É um buraco aí Buraco na rua do dia Lá, 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 lá Daqui pra frente aí, logo mais Alegretti Não me perguntes onde fica o Alegretti Acesse o YouTube e olhe o vídeo de água ali Vocês vão ver onde fica o Alegretti Pra quem não é gaúcho Pra quem não conhece É uma música É mais ou menos assim, ó Me perguntem onde fica o Alegretti Pregue o rumo do seu próprio coração Encontrarás pela estrada algum ginefê Se ouvir a sua vida ganhar e ceder violão Pra que vive o Guaiana ao fim da tarde Ou quem liga de rosário de manhã Tem o sol que com a brasa que ainda ardei Mergulhado no rio Ibirapu Meu chapéu e por aí vai Ouve o canto da Uxês que brasileiro Desta terra que eu amei desegulir O texto me acalma a tinda é meu canteiro É travoura das quebradas do Guilhambuim É, essa é a música Galdéria aí Excesso brasileiro aí galerinha Tô comprando uma saca ali Será que tá Acho que vocês não vão conseguir me acompanhar Essa é a música Galdéria É euro-guaiana por causa do A daqui Por causa do Simitação de memória da Criança Mas vocês já vão ver boa parte do caminho BR-290 ela começa Lá em Torres lá Não é Torres ali, é Osório A Blue Wave faz parte dessa 390 E aí Ela se mescla ali na região de Porto Alegre com a 316 né Nova Política Guaíba ali Aquela região tem vídeo no canal aí E aí Lá por Guaíba, Eldorado E aí você toma ela aí E a viagem Justamente a viagem que eu tô fazendo hoje É dos dois termos do estado né São os dois pontos mais extremos Leste-Oeste aí Do Rio do Sul No Sul fica o Chuí Tem vídeo no canal aí Que vai até o Chuí Norte Deve ser aquela região de Concórdia Iraí aí Não sei se Concórdia é No Rio Grande do Sul Se souber aí Pode comentar aí pra nós aí Que é ou não é A região do Rio do Sul Mas enfim Estamos indo pra Uruguaiana aí A nossa frente aí É a cidade de Rosário do Sul Essa região aqui tem a festa do ano Tem uns pordoçóis Que fica a frente de vocês aí Onde o céu tá azul Os pordoçóis aí São incríveis, são maravilhosos Um laranja Avermelhado Incrível 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 E o sol marcha aí Nas nossas costas né Nós estamos sentindo A minha memória tá ali Pregando peças aí Mas nós estamos sentindo Leste-Oeste 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 Olha só Daúcho Rosário do Sul Bom dia Bom dia Bora pessoal Quem tá curtindo aí Deixa o like Quem não tá curtindo Deixa também Faz tal papai Se inscreve no canal aí Galerinha Eu vou contar um segredo Pra vocês aí Tá Mas vai ficar só entre nós aí Tá O primeiro segredo que eu vou contar Segundo as análises do meu YouTube aí 98% das pessoas que assistem os meus vídeos Que interagem no canal Não são inscritos no canal Tá galera Então Se inscreve lá Não custa nada Pra ti não custa nada E pra mim ajuda muito Sabe por quê? Porque quando eu chegar a mil inscritos A gente não faz isso aqui pelo dinheiro Eu faço o que eu gosto É o hobby que eu tenho E né Eu consigo também né Pra quem Tem curiosidade de conhecer lugares Aí ó Aí ó Vai junto comigo na boleia né Se inscreve lá sentado No sapato de casa Tomando essa cervejinha Essa paparola Tomarrando isso mesmo Essa paparazinha Mas então Quando eu chegar a mil inscritos E tiver o número X de horas lá De assistição de vídeos O YouTube me paga Eu tô por começar a me dar um Din din né Porque eu tô criando conteúdo Tô ajudando o canal Tem as marketing lá que o pessoal faz E isso me ajuda muito Me ajudaria bastante Eu já faria com ou sem Essa monetização Mas como existe a monetização em vocês Vocês mesmo Cada um de vocês aí Que são muito importantes para mim Vocês podem me ajudar com isso? É só se inscrever Se inscreve no canal Assistir o vídeo até o final Interagem Que quando vocês interagem O YouTube mostra meu conteúdo Para mais pessoas Tá? Claro Se vocês gostarem do conteúdo né Não faço nada cortado Enfim Acho que quem sabe Vocês me ajudam bastante aí Se vocês tiverem Se vocês tiverem essas simples coisas Se vocês tiverem essas simples coisas Se vocês tiverem essas simples coisas Que é se inscrever Deixar um likezinho Botar um oi nos comentários lá Me xingar nos comentários Tá bom galerinha Tá bom galerinha Opa! Tá magrinho o cavalo aí Tô aí Tô com o sujinho Estamos aqui em Rosário do Sul Aqui na região do Pampa Gaúcho Nós estamos aqui na região do gauchismo mesmo Do chucrismo né Do bagualismo Da galera que é da É da tradição aí PRF Ter Rosário O pessoal que fala Ter Rosário Vai adulto aí Vai adulto aí Não é adulto? Piquinho aí Pabininho A gente não tá pesado A gente tá com 24 toneladas e meia de carga Tá? A gente descarrega aí até 33, né? 32, 33, né? A gente não tá pesado Tá de boa A gente tá pesadinha Que boa, rapaziada! Tchau! 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 A gente vai ter vídeo no canal aí dos dois, das duas fronteiras aí, do Rio do Guaiano e do Rio. Mas tá faltando Jaguarã. Eu não vou continuar aqui vendo o carro, filha? Está funcionando isso, hein? Ah, me enrola-se! Está noção! O canal está todas antigas ali, ó! A bandeira do Brasil, né? O Instituto Industrial de Rosário A coleguinha da frente vai... Fazer conversão à esquerda aí, a gente vai seguir reto Segundo viagem Se não me engano, essa estrada aqui vai em sentido... Cruelhada, né? Eu já carreguei para esse lado aí A esquerda, no caso Cruelhada, Santa Maria Santa Maria Aquela região Ou seria Bagé? Bagé, né? Bagé Eita! Perdido o motor! Que liga, louquinho! Liga, bico de luz! Eita! Radarzinho! 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 Não sei... Tem placa de velocidade! Vamos passar 60! Estava mais de 60! Estava mais de 60! Estava um pouquinho só, gente! Estava um pouquinho só! Próxima de 60! Não briguem comigo! Alegreito 102 Aduana 240 Buenos Aires 859 quilômetros Desse ponto aqui do... Do globo terrestre Meu chapéu! Globo terrestre! Aí, circulando no globo terrestre, galerinho! Girando, girando! Hoje está inspirado, hein? Ah, é! Bem cansadinho, né? Esse cara está cansado, está bem meio quieto! E ali! Está bem quieto! Vem sem assuntos! Pousada de torrentes! O favor da chapa! Vem! Queria recomendar para vocês o canal do cara! Que eu venho acompanhando aí, ele faz uma viagem por mim, ele vai para Regina, muito loucão! Ele nem sabe quem eu sou, né? Enfim, é um cara que está famoso! Graças a Deus! E eu assisto os vídeos dele, curto muitos vídeos dele aí, que é o Capa Seca, né, Capa Seca Channel Se um dia tiver uma, se eu estiver assistindo meus vídeos aí, Capa Seca, um abraço E assisto os vídeos dele aí, dele aí, são um topo os vídeos dele, top, top, top Assintam lá, galera, assintam lá Por aí, Capa Seca Channel Se eu não me engano, cerca do Capa Seca é com o carro, tem que ser mesmo Capa Seca, não Capa Seca, não Capa Seca, é o QRA dele lá, o amigo dele Bora, galerinha! Tchau, tchau!